Como é que é, gente? Faz aí pra mamãe ver. Vai lá, Dati, empurra o Ulisses. Empurra o Ulisses. Olha lá. Dá-se! 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 Aí, saudades! Dá-se! 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 Mãe, dá-se! Dá-se! Vai lá, Dati. Dá-se! 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 Tá me levando na vira assustador! Não gosta da vira assustador! Não gosta da vira assustador! Eu não gosto nem de uma vira assustador. Não! Você vai entrar lá de novo? Ah, eu não gosto de entrar. Eu estou e vou... Então pula lá, Dante. Tchau, mamãe. Tchau. 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 Tchau.